E aí pessoal, não é pra qualquer um não, né? Tô aqui descansando um pouquinho, né não? E a mulher lavando o carro ali, ó. Não é pra qualquer um não ter uma esposa desse jeito aí, desse nível. Valeu, não pode nem saber que eu tô falando isso. Um abraço.